Nossa, que filme legal! Eu amei! Pena que não é de verdade, né? Ai, tá, deixa eu desligar a TV aqui. Nossa, imagina! E você ser diferente da sociedade e daí virem atrás de você pra matar. Nossa, e daí não se faz não, viu? Ah, mas eu amei esse filme, o filme do Luca, muito legal. Eu queria conhecer eles de verdade, eles parecem ser uma boa pessoa. O meu vizinho sempre fica ali, né? Ele malha todo dia. Tá, enfim. Ai, gente, vocês já assistiram o filme Luca que lançou na Netflix? Não, na Disney. Eu acabei de assistir e é muito, muito, muito legal. Então se vocês não assistiram, tem que assistir, viu? Porque é muito legal. E, nossa, eu amei porque mesmo com todo o preconceito lá, eles conseguiram dar a volta por cima e se salvaram. Ficaram felizes pra sempre lá com o pessoal. Enfim. E, então já vão comentando aqui a palavra secreta que vai ser um monstro, tá? Comenta monstro e deixa muito seu like, compartilha o canal com dois amiguinhos e se inscreva se você ainda não for inscrito, porque eu tô vendo você que não é inscrito. E, meu Instagram tá aqui na descrição. Se vocês querem ser mais próximo de mim, é só me seguir lá, tá? Ó, como vocês viram, eu tô com meu biquíni e eu tô pensando em ir pra praia. Não sei. Eu tenho que decorar mais essa casa, falando nisso. Tô pensando em ir pra praia. Ó, não tem ninguém. E eu poderia ir... Peraí, parece que tem alguma coisinha lá no fundo. Não consigo ver direito. Acho que eu vou descer lá e ver. Eu não quero dar a volta, não. Vou pular aqui, ó. Pronto. Tô vendo alguma coisa lá. Vocês tão vendo, gente? Alguma coisa lá na ponta, ó. Vamos ver. Nossa, é vazia essa praia, né? Olha, é um castelinho de areia. Que legal. Tá. Nossa, essa aqui é a praia. As casas na praia é muito legal. Olha isso. Uou. Tá. Vamos ir então até lá. A ponta que eu tinha visto alguma coisa aí. Ai. Ai, de susto. Não. Nossa. Meu coração. Luca? E Alberto? Não acredito. Vocês existem mesmo? Nossa. Eles fizeram um filme de vocês mesmo. Não acredito. Por isso que vocês não existiam. Tá. O que aconteceu? Vocês não tinham... Você não tinha ido pra escola, Alberto? E você... Quer dizer, você é o Alberto e aquele é o Lucas. É, você não tinha ficado protegendo lá o pai da sua amiga. E você não tinha ido pra escola? Que tem outros humanos que não aceitaram vocês. E estão... E vocês estão precisando de ajuda? Não acredito que... Tem um humano ainda que não aceitou vocês. Por isso que vocês estão meio preocupados? Ah, entendi. Vocês fugiram lá da... Da vila. Pra não... Colocar o perigo da sua amiga. Ou arriscar... Eita. Não consigo falar a vida em perigo da sua amiga. Ah, entendi. Tá, e como que eu posso te ajudar? Do baú tem algumas coisas? Você quer que eu faça uma base pra vocês? Tá, eu faço. Eu faço. Ah, eu sou muito sua fã. Deixa eu tirar uma foto aqui rapidinho. Calma. E... X. Pronto. É que eu sou muito sua fã. Desculpa. Nossa, que legal. Tá, eu vou te ajudar. Peraí. Pronto. Nossa, daqui tudo é pra fazer. Uou. Gostei. Tá. Ó. Vou fazer... Daqui é... Nossa, é da cor de vocês, né? Entendi. Vou fazer a base. Calma. Ah... Eu devia ter pego já a porta. Hum. Pronto. Peguei, peguei. Agora a questão é... Como que eu vou fazer? A porta eu vou deixar pra depois. Ah... Ó. Você é verde e azul. Tá. Vou colocar... Vou começar com verde assim. Ah... Assim, ó. Pronto. Quatro. Cinco. Assim. Dei quebrar aqui no meinho. Aí. E coloca mais um aqui e mais um aqui. Puxa, puxa. Aí. Nossa, gente. Eu não acredito que eles existem de verdade. Eu pensei que era mito. Nossa, eu tô muito feliz. Porque... E triste ao mesmo tempo. Porque... Ó, eles tão fugindo. Mas eles são de verdade. Mas eles tão fugindo. Então eu fico triste. Um, dois, três, quatro. Porque eles só querem ser felizes, sabe? E ficam seguindo ele, perseguindo. Isso é muito chato. Vai fazer o quê, né? Tem um ser humano que é muito malvado. Ah, é triste daí, né? É triste. Ó, vou fechar aqui assim. Pronto. Aqui assim eu vou deixar aberto. Pronto. Aqui. Pera. Aqui e aqui. Assim. Hum. Tá. Daqui, ó. Fecha assim, ó. Ainda bem que eles colocaram bastante bloco. Porque acho que eu preciso bastante. Ó, eles colocam o rosa assim. Que tem... Que é da cor do Alberto. No filme, o Alberto, eu acho que ele é azul, não é? É, deve ser... A qualidade da TV, não sei. Tem que fazer assim. Não. Vou colocar o azul claro. O azul claro primeiro. E por cima, o azul escuro. Pera. Eu tenho que fazer rápido antes que os humanos cheguem. Eles falaram que eles estão vindo de barco atrás deles. E como eles são muito bons nadadores. Que eles moram no fundo do mar, né? Então eles conseguiram vir rapidão. Pronto. Assim. Aí. Calma. Aí. Fecha aqui. Pronto. Fechou assim. E agora é só passar mais um. Só que de azul escuro. Ele é passando de azul escuro. E aí tá pronto. O chão... Eu não sei se vai mudar. Acho que não. Hum. Porque os humanos não vão cavar o chão bem na praia. É impossível isso. E eles falaram que tem... Tem dois irmãos gêmeos vindo atrás deles também. Tipo... Deu nada, sabe? É muito triste isso. Peraí. Assim. Fecha aqui. Aí. Pronto. Aqui assim. Essa parte aqui. Eu acho que eu vou deixar de vidro. Pra dar uma claridade, né? Pronto. Ó. Dei colocar o vidro assim, ó. Tchum. Aí. Deve ficar bonito. Dei colocar aqui assim também. E... Calma. Tá quase terminando. Quase, quase. E eu quero derrotar esses humanos aí malvados que estão atrás deles. Porque isso não se faz não, gente. Hum. Eles não estão fazendo nada. Eles só querem ser felizes. E o Luca. Ele quer ir pra escola. E o Alberto. Ele quer ajudar o pai da amiga dela lá. A não ficar sozinha. Ajudar no trabalho. Não é. Isso não se faz, viu? Pronto. Ah. Ô Luca, Alberto. Vocês podem entrar aqui já, viu? Porque os humanos já devem estar chegando. Então, vocês podem entrar. Vem. Aqui, ó. Dei. Ó. Foi assim que eu fiz a casa. Eu fiz inspirado em vocês, tá bom? Ai, que bom que vocês gostaram. Ó. Vocês ficam aqui quietinho. Que eu acho que eles já estão chegando. Não sei. Deixa eu ver. Dá pra colocar um pouquinho de água assim aqui na frente, ó. Por conta que... Como eles são... Da água. Vai dar um pouquinho mais de resistência pra eles, eu acho. Eu coloco assim, ó. Aqui e aqui. Eu coloco aqui assim e pronto. Um pouquinho de água pra dar resistência pra eles. E agora é só esperar esses humanos aqui. Ai. Espero que eles vêm logo. Aqui, eu tô escutando uma barulheira. Acabei de fechar a porta. Ai, será que os humanos já chegaram? Quer dizer, eu sou uma humana, mas... Enfim. Ah, deixa eu ver. Eles chegaram, eles chegaram, eles chegaram. Não, não, não. Ai. Sai daqui. Não vou pegar o Luca e o Alberto, não. Sai. Ai. Não. Sai daqui. Nossa. Olha os irmãos gêmeos que eles falaram. Eu vou derrotar isso daqui primeiro. Vem aqui. Nossa, tem camiseta da pizza. Sai daqui. Coisa feia querer pegar eles, sendo que eles nem estão fazendo nada pra vocês. Ei, vocês aí. Vem cá. Não vão escapar também, não. Ha. Não vou entregar eles, nunca, nunca, jamais. Ai. Pronto. Ufa. Não acredito que eu consegui. Não acredito. Luca e o Alberto, eu consegui. Vocês podem ficar aqui o quanto tempo vocês quiserem, tá? Até voltar à vila de vocês. Eu vou ficar muito feliz. Gente, se vocês gostaram também que eu ajudei o Luca e o Alberto, já vão deixando muito seu like, viu? Não esqueça, hein? Tchau.